Olha aí galera, o rastro da rajada aí A gente sabe pra vocês, a cachorra dele tá caçando aqui Olha aí pretinho, olha aí combate Combate já buscado lá na moita Olha aí pretinho Olha aí barão Olha aí barão, cadê era barão? Cadê é barão? Cadê é barão? Cadê é barão? Cadê é barão? As perinhas daquele molequinho já buscado lá na moita Cadê é barão? Cadê é barão? A moça paga aqui é lisa galera Cachorro doido na trilha Cadê é barão? Cadê barão? Busca é Cadê é barão? 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 Cadê ela? Cadê ela, pretinho? Cadê ela? Tem uns olhos que escutam aquele malo, já batendo na quadra. Falando, bicho é malandro. Cadê, marão? Cadê ela, combate? E galera, o sol rachando aí, ó. E a cachorrada na trilha da paca aqui, achando o mundo. Cadê ela? Cadê ela? Cadê, combate? Cadê ela? Cadê ela, combate? Galera, mais uma caçada aqui. Acabando de colocar o cachorro na trilha aqui. O cachorro já bateu a quadra. Entrou na moita fechada e já bateu a quadra. Galera, mandar um salve pra todos vocês aí do canal, inscritos. Tá quase 3 mil inscritos aí. Muito obrigado a todos aí. E passei uns dias sem gravar. Muita chuva aqui na minha região. Sem possibilidade de caçada. Mas aí, tá mais ativo de novo aí. A cachorrada já tá coada ali. Agora é só esperar. O parceiro tá lá, vendo o que que é. Uma represa aí, pesca aí. A cachorrada tá animada. Coaçando. Outra fechada ali, ó. Vou deixar os cachorros se virarem lá. Caçar água. Agora não é aqui. A bicha desce pra cá. Vai lá, barulho. Vai lá, barulho. Vamos lá. O bicho espanou ali, galera. O bicho espanou do buraco ali, gente. O bicho espanou, galera. Ficou uns cachorros rodados aqui no rastro. O bicho espanou aqui. O bicho espanou aqui no rastro. Bananau fechado. Galera, obrigado, hein? Todos vocês que estão assistindo os vídeos aí, comentando, deixando like aí. Quero agradecer a todos. Espanou ali do buraco. Ela já caiu na água de novo. Olha aí, galera. Cachorros caçando na água aí, ó. Cadê ela? Cadê ela? Cadê com o bicho? Esse poço aqui... Nós já pegamos um aqui esses tempos para trás. A signals caindo aqui de novo. Cadê Jack? Cadê ela? Cadê combate? Combatezinho, como que ia caçar aí, ó. Cadê combate? Cadê combate? Vem aqui, Cubate! Cadê ela? Cadê Jack? Cadê ela? Cadê Cubate? Cadê ela? Cadê? 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 Cadê Cubate? Cadê? Cadê? Cadê Jack? Cadê? 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 Cavarão, pera aí velhinho pera aí velhinho pera aí comadre pera aí